E é o resultado dessa graça e o resultado desse dispensado E quando há esse resultado que é Deus expresso Surge um louvor, um louvor no universo Olha o resultado, está dando resultado Aleluia, Senhor Jesus Lembre-se disso, amados irmãos, essa é a expectativa de Deus Nós não queremos receber em vão a graça de Deus Toda vez que Deus te dispensa Ele quer ver uma expressão E essa expressão é glória E quando essa expressão surge Quando a glória é manifestada a louvor Isso é o saber que se multiplica Então seja na obra que o Pai fez em nós Ou o Filho ou o Espírito Nós sempre temos essa expectativa do Deus Senhor Mas irmão, por que você está aqui nessa conferência? É para louvor, a glória e a sua graça Isso quer dizer, essa conferência tem que produzir uma expressão E quando surge essa expressão E quando surge essa expressão Surge um louvor Amém E esse louvor vai para Deus Amém É o retorno desse dispensar de Deus Para o desfrute dele Olha só E esse dispensar À medida que Deus triunha vai se dispensando E operando em nós Começa a surgir essa expressão Cada vez mais forte E no final do capítulo 1 Nós podemos ver o resultado desse dispensar Que é a igreja Amém Quanto mais Deus se dispensa Maior é a expressão da igreja Maior é a realidade da igreja Versículo 22 diz E pôs todas as coisas debaixo dos pés E para ser o cabeça sobre todas as coisas O deu a igreja Apoia o seu corpo A plenitude Daquilo que é doente Em todas as coisas Amados irmãos, amados irmãs Nós podemos ver que esse resultado É uma plenitude É uma plenitude É o seu corpo É uma plenitude A plenitude Daquele Que a tudo enche Em todas as coisas Se permitimos o Senhor Operar em nós Se permitimos que esse dispensar Não seja em vão Irmãos, nós vamos ganhar Amém Versículo 22 Versículo 22 diz O que é que o Senhor quer dizer para nós Vamos dar uma olhada em Romanos capítulo 16 Romanos capítulo 16 Versículo 20 Romanos capítulo 16 Romanos capítulo 16 Versículo 20 Versículo 20 diz E o Deus da paz Em breve Esmagará debaixo dos vossos pés A satanás A graça De nosso Senhor Jesus Seja convosco Está vendo? Essa graça Que é dispensada a nós Gera um resultado tal Que o versículo 20 E o versículo 20 diz O Deus da paz Em breve Esmagará debaixo dos vossos pés A satanás Isso é a vitória Que nos é dada Quando esse dispensar Do Deus triuno Gera resultado Em nossa vida Nós irmãos Em cada palavra E recebemos E vamos receber Do Senhor Cada item Dispensado a nós Gere um resultado Em nossas vidas Que retorna Como louvor A Deus Amém? Amém? Isso quer dizer Que Deus é exaltado Com esse resultado Amém? Deus Ao olhar para a sua pessoa Para a sua vida Vai dizer o que? Ele vai dizer Meu nome é engrandecido Amém Por meio do seu viver Amém Eu sou exaltado Por meio do seu viver Amém Eu sou glorificado Por meio do seu viver Amém Queremos ouvir isso do Senhor? Amém Amém Essa palavra É uma palavra De introdução Agora nós vamos tocar No encargo Que está Nesses versículos 20 e 21 Em Efésios capítulo 3 A essência De Efésios capítulo 3 Versículos 20 e 21 É o seguinte Deus pode fazer Infinitamente mais Amém Nós ouvimos Temos recebido A visão da igreja Toda vez Recebemos essa palavra Nós temos um sentimento Nós vemos Muitas vezes Os problemas Em nosso viver Na nossa pessoa Na vida da igreja E algumas vezes Pensamos assim Vai ser difícil Mas eu quero dizer uma coisa Amados irmãos Deus pode fazer Infinitamente mais Amém Queremos que isso Seja realidade Nós precisamos Cooperar com Deus Amém Receber a visão Da igreja É algo muito grande Porque é ligado Ao propósito Eterno de Deus Se eu posso Receber uma visão É porque Deus Quis revelar a mim Amém A visão não tem Do meu próprio esforço Da minha capacidade A visão De revelação Se Deus revelou A você e a mim É porque Ele espera Algo de nós É porque Ele confia em nós E Ele espera o resultado Dessa revelação E nós irmãos Essa visão Essa revelação Deve gerar em nós Uma causa A mostrar a nós A razão Da nossa vida A razão Da nossa existência Um dia Davi Foi focado Sobre a necessidade De Deus ter uma casa Não foi? Salmo 132 Esse Salmo 132 Mostra Que Davi tinha uma causa Depois que ele foi Tocado para essa visão De Deus necessitar De uma habitação Naquele momento Ele esperava Construir Um templo físico Mas nós recebemos A revelação hoje Para sermos a habitação De Deus no Espírito Amém Claro É algo Mais avançado A questão é Qual foi o resultado Da visão em Davi E qual o resultado Da visão em nós O resultado Da visão em Davi Salmo 132 Diz Lembra-te Senhor A favor de Davi Sem todas as provações De como jurou o Senhor E fez votos ao poderoso de Jacó O que que ele falou? Não entrarei na tenda em que moro Nem subirei ao leito em que repouso Não darei sono aos meus olhos Nem repouso às minhas pálpebras Até que eu encontre lugar Para o Senhor Morada Para o poderoso de Jacó Em outras palavras Ele estava dizendo Como eu posso descansar Se Deus ainda não tem lugar No seu descanso Está certo? Nós podemos ver então Aqui Amados irmãos A reação De Davi Ele não recebeu A visão de Ivão Gerou o interior dele Versículo 8 Levanta-te Senhor Entra no lugar Deu repouso E a arce Com a tua fortaleza E assim por diante Salmo 132 É uma porção Que mostra Que essa visão Gerou E Davi Uma causa No final da lei Agora Nós estamos Dizendo a visão Que está no coração Da Bíblia E essa visão E revelação Que está no coração Da Bíblia Vem do coração De Deus Em outras palavras Há uma transferência Do que está No coração De Deus Para os nossos Corações O salvo Muito grande Amado irmão Isso mostra Que Deus Confia E Deus Espera Ao Evangelho Capítulo 3 Versículo 1 Paulo diz Por essa causa Paulo mostra Que ele tem Uma causa Irmão Pedro Irmão Esdras Tem compartilhado Conosco Sobre A importância Da vida Da igreja E que hoje Nossa meta É arrumar a casa Nossa meta É que tenhamos Uma vida Da igreja Forte Intensa Abundante Cheia de vida Cheia de espírito Porque isso É que Deus Procura Se Deus Consegue Ver uma vida Da igreja Assim Ele tem Descanso E alegria Paulo diz Por essa causa Amados irmãos Amados irmãos Qual é a nossa causa? Qual é A nossa causa? Tem uma porção No evangelho de João Que eu gosto muito Evangelho de João Capítulo 20 Capítulo 20 Nós vemos a Resilhação do Senhor Jesus Nós vemos Como Maria Magdalena Esteve no sepulcro Não encontrou o Senhor ali Avisou o Pedro E aí os discípulos foram Depois Viu que o Senhor Não estava ali Tudo o que aconteceu Depois foi embora Versículo 11 Diz que Maria Permaneceu Na entrada do túmulo Chorando E no versículo 13 Dois anjos Perguntaram para Maria Mulher Por que choras? Maria respondeu Por que levaram O meu Senhor E não sei Onde fizeram Daí No versículo 15 O Senhor Jesus Pergunta para Maria Diz Mulher Por que choras? A quem procuras? Nós vivemos Nesta terra E nós Muitas vezes Choramos Por situações Choramos Por causa De certas experiências Algumas vezes Choramos Porque não conseguimos Atingir as nossas metas Porque nós não encontramos Aquilo que nós Estávamos buscando Essa porção De João 20 Essas são duas perguntas São perguntas significativas Próxima vez Que você chorar Ou mesmo agora Talvez você esteja chorando Por dentro Ou sofrendo Quero dizer Amados irmãos Não pense que o Senhor Está alheio Ele vai fazer Uma pergunta Para você Por que você está chorando? Por que você está sofrendo? Quem você está procurando? Quem você está procurando? E nós vamos responder Do Senhor Maria Maria Madalena Estava chorando Pelo Senhor Por causa do Senhor Quem ela estava procurando? Do Senhor Essa é a resposta Vale a pena Chorar pelas coisas Dessa terra Vale a pena Desperdiçar a nossa vida Buscando que a mão Qual é a nossa causa? Deus está abrindo a nós A palavra do coração da Bíblia Para nos mostrar a causa A causa A causa que vale a pena Vale a pena chorar Por essa causa Vale a pena Caçar a vida Por essa causa Paulo Ele diz Por essa causa E em Efésios capítulo 3 Ele diz ainda Sou prisioneiro De Cristo Jesus Significa que É uma missão Há uma causa Que nos governa Que nos controle Que nos prende Que nos prende ao Senhor Por isso nós nos tornamos Prisioneiros de Cristo Jesus Porque ganhamos Uma revelação Que dê uma causa Para a nossa vida Graças a Deus Pela vida da igreja Se não fosse pela vida da igreja Qual seria a razão Para a nossa existência? Vale a pena Se entregar para essa causa Amém Ainda mais Esta é uma causa Que não muda somente A minha vida pessoal Mas muda a vida De todos Que estão à minha volta Amém Na vida da igreja Nós não estamos sozinhos Nós somos membros Do corpo de Cristo Amém Nós somos em muito Somos muito Porque nós ganhamos Uma visão Nós não nos importamos Somente para a nossa Própria pessoa Nós nos importamos Com os irmãos E com as irmãs Porque essa vida Que nós ganhamos É a vida divina E a expressão Da vida divina É o amor Amém Nós nos preocupamos Com os irmãos e irmãs Porque nós Nesses momentos Nesses momentos Que antecedem a volta Do Senhor Que é que o Senhor Espera de cada um de nós Porque Ele deu Essa visão Nós não somos melhores Do que ninguém Não somos mais dignos Do que outros Mas recebemos a graça Recebemos a graça Essa graça Que nos deu Essa visão Amém Que nos trouxe Essa liberação Amém E Deus está esperando Deus está esperando O resultado Dessa graça Dada Amém Eu não quero Ler a Bíblia em vão Amém Não quero orar em vão Amém Não quero me reunir em vão Amém Não quero cantar em vão Amém Quero que seja produzido em mim Amém Algo que alegre a Deus Amém Que seja feita Para todos os irmãos Amém Quero ter essa causa Na minha vida Ser um prisioneiro De Cristo Jesus Amém E aqui Paulo diz Sou prisioneiro De Cristo Jesus Por amor de vós Amém Por amar os irmãos Amém Amém Você sabe Nós recebemos Essa graça Porque Deus também Espera uma outra coisa Que de nós Plua a graça Para alcançar A outra Amém Nós podemos ver isso No versículo 2 E Efésios 3 Que diz Ser que tem-nos ouvido A respeito Da dispensação Da graça De Deus A mim Confiada Para Vós Isso 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 É o que? Eu Desfrutei A graça Amém Mas Deus Fico calado Eu exercito Meu espírito Amém E despeço A graça Que eu recebi Amém Eu oro Eu canto Eu compartilho Amém Porque eu recebi De Deus Amém Isto é alto De grande importância Paulo diz No versículo 4 Pelo que quando leis Poderês compreender O discernimento Do mistério de Cristo Sabemos que o mistério De Cristo é a igreja Qual o nosso discernimento Da igreja O que é que nós vimos Realmente Sobre a igreja Eu dou graça Ao Senhor Porque nós estamos Vendo estes pontos Sobre a nossa visão Sobre a visão Da igreja Amém 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 E aí Paulo Mostra o seu discernimento No versículo 5 Põe outras gerações Não foi dado a conhecer Ao filho dos homens Como agora Foi revelado Ao seu santo apóstolo E profeta do Espírito Graças a Deus Eu não nasci Na época Que não foi dado a conhecer O mistério Eu nasci na época Que foi dado a conhecer O mistério Aleluia Eu não sou Sobre-aventurado Amém E o versículo 6 Nos diz Que vivia Os gentios São Coerdeiros Amém Como as irmãs Nós nos tornamos Coerdeiros Amém Aleluia Diga o primão Você é coerdeiro Você é coerdeiro Você é coerdeiro Você é um coerdeiro Coerdeiro O participante Você é um coerdeiro Amém O participante Coerdeiro Coerdeiro Membros do mesmo corpo Só coerdeiro Não Participante Membros Do mesmo Corpo Nós somos Membros Viver a vida da igreja Não é fácil Eu posso ter um problema Se não me espie Triguei com a irmã Eu fico com raiva dele Enquanto eu estiver na carne Eu vou ter raiva dele Mas se eu me bote Espírito Daí Essa revelação Vem a mim Ele é membro Do mesmo corpo Amém Ele é coerdeiro Eu não consigo mais Ficar com raiva dele Amém Pense no irmão Que você não gosta Ou no irmão Que você não gosta Pense Eu não sei quem é Mas você sabe Pensou? Está bem localizado? Agora Agora Aplique esse versículo Coerdeiro Membro do mesmo corpo E co-participante E co-participante De promessa em Cristo Amém E agora? Co-participante E agora? 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 Não tem saída Prisioneiro Prisioneiro De Cristo Amém Tem uma causa Eu vou me reconciliar Com o irmão Amém Você é bobo Você não é culpado Eu não quero saber Quem é culpado Ou quem não é culpado Eu só sei De uma coisa Eu sou coerdeiro Membro do mesmo corpo E co-participante Da promessa Com esse irmão Amém Eu tenho uma causa Que eu sou Prisioneiro De Cristo Você pode estar Estourando De raiva As irmãs Principalmente Estouram Muito De raiva Quando você Estiver Estourando De raiva O senhor Vai aparecer E dizer O que estoura? Por que estoura? O que você vai responder? Quero dizer uma coisa Amém 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 Que Isso é fraco Efésios capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Nos dão Três Elementos Chaves Para que a eternidade Da palavra Seja Manifestável Efésios capítulo 1 Versículo 19 Qual a suprema Grandeza Do seu poder Para os que cremos Segundo a eficácia Da força Do seu poder 20 O qual Exerceu ele em Cristo Exuscitando Dentre os mortos E fazendo Sentar A sua direita Dos lugares Celestiais Ele Exerce em nós A suprema Grandeza Do seu poder Para tornar isso real Em nossas vidas Ele dispensa Ele nos dá graça Ele nos dá revelação E nisso O que ele dá Vem junto Essa Suprema Grandeza Do seu poder Isso no capítulo 1 No capítulo 2 Nós temos algo ainda Capítulo 2 Versículo 5 Até o versículo 7 Diz Estando nós mortos Em nós delitos Nos deu vida Juntamente com Cristo Pela graça Ações altas E juntamente com Ele Nos ressuscitou E nos fez Assentar No lugar de serenca Em Cristo Jesus Presta atenção No século Para mostrar No século A suprema Liqueza Da sua graça E bondade Para conosco Em Cristo Jesus Nós recebemos Suprema Grandeza Do seu poder E A suprema Liqueza Da sua graça Só isso? Não No capítulo 3 No versículo 10 Diz Para que Que na igreja A multiforme Sabedoria De Deus Se tornem conhecidos Agora Dos principais Contestades Dos lugares Celestiais Nós temos A multiforme Sabedoria De Deus Amém Nós recebemos Nós recebemos Isso Você crê? Amém Não diga Não posso Não diga Não é possível Se nós temos A nossa disposição Suprema Entrenteza Do seu poder A suprema Riqueza Na sua graça E a multiforme Sabedoria De Deus Amém Bom O Senhor Opera O Senhor Trabalha E Versículo 7 De Efésios 3 Diz Do qual Fui constituído Ministro Conforme o dom A graça De Deus A mim Concedida Segundo a força Operante Do seu poder Todos nós Fomos constituídos Ministros Conforme o dom Da graça De Deus Ministro Antes Fera E o que nós Recebemos De Deus Foi de presença E é isso Segundo a força Operante Do seu poder Olha Paulo fala muito Do poder Que opera nele O poder Que opera nele É o mesmo poder Que opera em nós Que é o mesmo poder Que operou em Cristo Jesus Certo irmão Então Paulo falou A mim O melhor de todos Santos Foi dada a graça De credar Os gentios Foi o evangelho Mas insondável E esqueça De Cristo Louvado seja Deus Por que? Porque nós Ganhamos Nós Ganhamos Essas insondáveis Riquezas De Cristo Estão A nossa Disposição No versículo 10 Fala Que para que Pela igreja A multiforme Sabedura De Deus Se torne conhecida Por que? Porque O poder De Deus Operou em nós A graça De Deus Também Operou em nós Resultado Há uma manifestação Por meio Dessa manifestação Em nós A sabedoria De Deus Se torna Conhecida E a E esse versículo 10 Tem uma palavra Preciosa Que é Agora Agora Irmão Para quando É isso? Agora Agora Se nós Tocamos nisso Nós sabemos Então O que Deus Espera Hoje Porque É agora Não é amanhã Não é depois De amanhã Aquele irmão Irmão Que você Detesta É agora Mas Você vai Reconciliar Agora Vai lá Os principais De protestar Dizem Nunca Esses dois Se reconciliarem Nunca Talvez Me digam Nem Mesmo Se Deus O pé Ele 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 não Vai Fazer Mesmo Que Deus O toque Ele 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 Vai Fazer Enquanto Você Deixar Para amanhã O principal De protestar Que vão Estar Batendo O pé Então Dê Não Diz Dê Não Diz Mas Mas se você Tomar A primeira decisão É agora Porque antes de procurar Essa pessoa Essa pessoa Tem que estar resolvido Interiormente Se resolveu Interiormente É resolvido Exteriormente Eu desejo Eu desejo Que ainda Antes do final Dessa reunião Você possa Falar Aquele irmão O irmão Que eu detesto Não detesto mais Agora eu amo Amém É os que nos podem Contestar E não falar Só Deus Só Deus Amém É só Deus É só Deus Amém Tem graça Suficiente Para isso Amém Por que Nossa visão É Eu preciso Desse irmão Para caminhar Amém Eu preciso Desse irmão Desse irmão Para caminhar Amém Bom Em Efésios Capítulo 3 Ainda Tem Vários pontos Por exemplo Eu quero mostrar Para os irmãos No versículo 12 Pelo qual Quando Cristo Jesus Nosso Senhor Pelo qual Demos ousadia E acesso Com confiança Mediante A fé nele Ter ousadia E acesso Ao Senhor Isso nós precisamos Porque não Porque não é Pelas nossas Óbvias É tudo Porque Cristo Fez Formado Amém E é possível Eliminar Os obstáculos E ainda mais O versículo 13 É um versículo Muito importante Portanto Vos peço Amém Sabe nós irmãos Tem irmãos Que sofrem Por nossa causa Não tem Não tem Quem se preocupa Por nós Graças a mim Por esses irmãos Amém Que sofrem Por nossa causa Amém Isso é um motivo De glória Amém Qual é o meu valor Quando eu valho Eu não valho nada Ó Senhor Mas vem Quem se importe Comigo Amém Que chore por mim Isso é minha glória E aí o versículo 14 Paulo diz novamente Por essa causa Me põe os joelhos E aqui no Pai Amados irmãos Amados irmãos Por essa causa Devemos todo Nos põe os joelhos Amém Por causa da visão Que nós recebemos Nós vivemos momentos Que antecedem A volta do Senhor Amém O Senhor quer ver A igreja edificada Amém E o universo Precisa ver Que há pessoas Que dobram os joelhos Diante do Pai Por essa causa Amém Senhor Levou Nosso amado irmão Qual vai ser o futuro Depende De quantos Quantos Dobram os joelhos Diante do Pai Paulo diz Para que Segundo a riqueza Da sua glória Nos conceda Que sejais Fortalecidos Com poder Mediante o seu espírito No homem interior E assim Amém De Cristo No nosso coração Pela fé Estando vós Arregados E alicerçados Em a morte Eu não vou Descobrir Esses versículos Numa outra Versão A gente pode fazer isso Mas eu quero Tocar no versículo 18 A fim de poder Descompreender Com todo o santo Qual que é a largura O comprimento A altura E a profundidade E conhecer O amor de Cristo Que excede Todo entendimento Versículo 18 A fim de poder Descompreender Com todos os santos Por que O Senhor Está De novo Falando conosco Sobre a visão Da igreja Por que Ele está abrindo Para nós As palavras Do coração Da Bíblia É para um fim E qual é o fim Que podemos Compreender Com todos os santos Mas irmãos Ganhar a visão Tira Tira A inimizade Tira A competição Aqui fala Compreender Com todos os santos Significa o que? A minha atitude Para concair Irmão e irmã Eu vou dizer Irmão e irmã Eu não quero Compreender Mais do que você Eu quero Compreender Com você Sim Irmãos compreenderam? Sim Se eu tenho Uma busca Não é para que eu Me torne Alguém Mais do que os outros Se eu tenho Uma busca Não é Para que eu Possa compreender Mais com os outros Mas Eu tenho Uma meta É compreender Com os outros Irmão Eu quero Compreender Com cada um De vocês Esse mistério E as bênções De Cristo Diga Irmão Eu quero Compreender Com você Quero Compreender Com você Pessoal que está Assistindo aí no vídeo Eu quero Compreender Com vocês Também E outras Palavras Sem você Eu não consigo Compreender Amém Sem você É isso que Deus Quer trabalhar Onde nós Amém Compreender Compreender as dimensões De Cristo E conhecer O amor de Cristo Que excede Todo entendimento Por isso Isso é algo Que só pode ser Feito Junto Com todos Amém Amém Conforme o seu poder Conforme o seu poder Que opera em nós Esse versículo Dizem Dizem que Deus é poderoso Determinar O quanto Deus pode fazer O quanto Nós deixamos O seu poder Operar em nós Se eu Deixe Muito Deus pode fazer Muito Se eu não Deixe Deus não Faz Queremos Ou não Uma vida Da igreja Forte Amém Amém Abundante Amém Cheio de vida Amém Cheio de espírito Amém Você deixa Deus operar em você Amém Já não está tão forte Para a família As perguntas Aqueles amém Foram muito fortes Mas agora Esse amém Não está tão forte Você deixa Deus operar em você Amém Amém Deus é o meu Deus é o meu Opa Nós deixamos Então Sabe o meu recado Dele Eu vou fazer Infinitamente mais Amém Isso quer dizer A minha igreja Pode melhorar Infinitamente mais Amém Não é um pouquinho mais É infinitamente mais Amém Mas eu tenho que deixar O seu poder Operar em mim Amém Senhor Não é só o que eu penso Mas também o que eu penso Agora Eu não vou pedir Para você pensar No irmão e irmã Que você tem raiva Porque espero Que você não tenha mais raiva Amém Se ainda está com raiva Ainda não chegou O final da reunião Agora eu quero Que você pense Pensa que uma vida É de igreja apostólica Pensa que uma vida Deus pode fazer Infinitamente mais Do que você pensa Amém Você quer? Amém Queremos? Amém 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 É possível Amém É só a gente deixar Amém Porque Deus quer Amém Deus está falando Eu quero Que a vida da igreja Em todas as cidades Sejam Infinitamente melhores Amém E eu posso fazer Amém Você pode pensar Mas com esse Grupinho de irmãos Incluindo aquele irmão Aquele irmão Aquela irmã que eu Nem estava É isso aí Nesse grupo de irmãos Deus pode fazer Infinitamente A questão é Não receber A graça de Deus Sem vão Olha só Esse fechamento Do versículo 20 Está no versículo 21 Com a seguinte afirmação A ele A ele Seja a glória Na igreja E em Cristo Jesus A ele Seja a glória Na igreja Em Cristo Jesus Nós temos a glória Voltando para Deus Amém Na cabeça e no corpo Não é? Por todas as gerações Para todos sempre Amém Amém Por todas as gerações E para todos sempre Amém Agora Eu quero voltar Segunda Coríntios Capítulo 6 Versículo 1 E nós Na qualidade De cooperadores Com ele Também Vos resortamos A que não Recebais em vão A graça De Deus Nós precisamos Ter uma oração Senhor Eu não vou receber Em vão A sua graça Eu não vou receber Em vão Tudo que você Depositou em mim Nesses anos Eu não vou receber Em vão Todas as gerações Que eu recebi Ao longo dos anos Isso vai Ter um resultado Você vai ganhar A sua expressão Amém Você vai ganhar A glória Amém E aí Quando há uma causa O que nós pedimos O que nós pedimos E o que nós pensamos Estão Sintonizados Sincronizados E tomam conta Da nossa vida Amém Amém Já temos Já temos recebido Muito até agora Mas tem muito mais Nada Nada Seja em vão Amém O Senhor nos abençoe Amém Vamos Fazer uma oração Individual Diante de Deus Para que tudo que Deus Somente de Deus Não seja igual Amém Eu gostaria também Daí de pedir Para uma segunda música Que tocassem aquele hino Senhor Da vida Amém Amém Que a gente possa cantar Depois da oração Amém Por enquanto Vamos orar Amém 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 Senhor Senhor A me jure Não vou Em que A treاء Ir Ao Leito Meu Surgir Em Os Meus Olhos descanso a fé que eu encontro em ti nunca atrás de ó Deus precisa ser o mar Senhor em seu o rio não sei é o 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 Amém. 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 Vamos compartilhar em pequenos grupos. Amém. Vamos compartilhar em pequenos grupos. Amém. 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 Amém.